Nós vamos agora para o primeiro VT que a nossa produção preparou. O Alan está lá, lá desde quinta-feira no santuário e traz para nós um pouco da história, da tradição, desta grande festa de Nossa Senhora Aparecida, ela que é rainha e padroeira do Brasil. Nós acabamos de celebrar a novena solene, coroando todos esses nove dias que estivemos juntos aqui com a TV Aparecida, a TV Pai Eterno, levando até você as bênçãos de Nossa Senhora. Então vamos conhecer um pouco dessa história, dessa tradição, dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Acompanhemos juntos. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhem-nos, acolhem-nos, acolhem-nos como peregrinos da esperança. Nossa Senhora Aparecida já teve inúmeras casas antes do Santuário Nacional. Conforme a devoção pela pequena imagem aumentava pelo Brasil, era necessário um local maior para a veneração. O último deles foi a Basílica Velha, que por décadas foi o centro das manifestações de fé, espaço em que a tradição foi se consolidando pouco a pouco. Aos poucos nós fomos entendendo que a fé dos devotos de 1717 é a mesma fé de hoje. E é uma fé de uma devoção popular. Então isso que trouxe essa diferença. Você chegar aos pés da imagem, você beijar uma fita que estava descendo dos pés dela, conversar com ela, apresentar a ela o seu filho, uma flor, uma vela, a procissão de Nossa Senhora. Então todos esses itens populares foi trazendo a Nossa Senhora todas as camadas da sociedade. E foi o povo de Deus que com seu amor à Virgem Maria foi tornando concreto as expressões que hoje conhecemos. Muito antes das grandes romarias, vindas dos quatro cantos do país, lotarem o santuário no 12 de outubro, muitos outros já por aqui passavam em grupos para estarem diante da mãe do Salvador. A partir de 1900, as romarias passaram a ser oficiais. E é interessante que os bispos começaram a pedir, vá à Aparecida pelo menos uma vez ao ano. Isso daí foi ganhando intensidade. Quando ela foi coroada em 1904, os bispos que aqui tiveram, levaram essa história dessa Nossa Senhora para todo o Brasil. Daí então, as romarias seguem até os dias de hoje. E ao longo de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, histórias de fé foram sendo tecidas. E cada devoto, no seu gesto mais sincero, faz com que a tradição se perpetue. E é no olhar de fé que se compreende porque a Aparecida recebe milhares de devotos todos os anos. E a tradição é mantida por fiéis que todos os anos estão presentes em Aparecida. Ou por aqueles que pela primeira vez pisam nesse solo mariano. Esse casal de Santa Catarina visita o santuário pela primeira vez. E trazem consigo a expectativa de estar na casa da mãe. É a primeira vez que nós viemos, cheguemos hoje, né? E assim, já viemos direto pra cá pra ver, né? Conhecer, né? E vamos ficar aí até domingo pra ver mais os movimentos e ter mais pela frente, né? Tipo, missa, orações. E pensar que já se passaram três séculos, desde que os pescadores adotaram aquela imagem encontrada no rio como mãe, o que tem como raiz é a tradição que nunca muda. Essa devoção à Nossa Senhora só tem a crescer. É uma cidade tão pequenininha. Olha quantos devotos. Olha a fila de devotos. Por quê? Porque nós continuamos com os mesmos costumes. Do jeitinho que a mãe gosta. Ver o filho. O filho chega do jeitinho dele. Ele conversa. Alguns ainda mostram pra Nossa Senhora o seu filho. Apresentam a Nossa Senhora. Então, tudo não mudou nada. Só estamos repetindo o passado. Isso é muito bom. Mãe aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Mãe aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Que imagens, que testemunhos de fé que de fato movem a vida do povo de Deus, que movem a história, a tradição dessa bonita devoção.